Muito bem fazendo um vrog Vamos lá no mercado comprar alguma coisa agora Saindo aqui do prédio Céu no brado, agora são 6h30 Olha o edifício aí, Serra dos Itatins Famoso prédio redondo Vou fazer o retorno aqui embaixo Olha os motorhomes aí Muda as artes Pode ser pertinho, pode ser de lá ou pode ser também Vamos entrar na próxima lá em cima, né? Vamos entrar naquela outra lá em cima Olha aqui, é meio longinha a rotatória A gente vai lá em cima lá em cima, não tem problema Com as bicicletas aí, não sei se vai dar pra andar, quem sabe no sábado Ou amanhã mesmo, né? Amanhã à noite dá pra andar Restaurante, eu queria ver se comprava peixe amanhã Vocês não gostam de peixe, né? Mas eu vou comprar pra acumular amanhã Vamos lá embaixo Aí compra um pouquinho, compra um pouquinho, compra um meio fino Tem um peixe pra comer ali Então aproveitar pra fazer uns vlogs por aqui Tem muitos apartamentos Muitas casas Pra estar alugando, né? Hotel Ali encontra a mão pra subir Vamos descer Ó, aqui tem um hotel e restaurante Barão Barão de Mauá Vamos subir nessa daqui Olha que legal, hoje à noite as lojas todas abertas Mas amanhã, cheira, sexta-feira As lojas vão estar em aberto também, né? Aí dá pra gente vir por aqui O que você acha? Muito da hora Vamos lá, então Estamos com essa Oi Vamos pegar o que tanto por aqui hoje? Repelente Vamos ver por aqui Vamos lá Três sessenta e cinco Vamos em frente Bolachas Igor vai querer alguns salgadinhos? Sete e poucos salgadinhos aqui É bom as sensações Bom, vamos comprar ovo Não, isso aqui é com trinta unidades Olha isso aqui, ó Não Não é doze É seis unidades Só pra oito reais Não compensa pegar essa aqui de trinta, né? Sai dezoito reais Vamos ver pão agora? Aqui Pão de hot dog Aí nem pega desse aqui Vem aí Igor, vamos pegar pão lá de sal Vamos ver saco de lixo ou algum pano pra pia Olha a comprinha básica aqui Com essa compra básica que nós estamos levando Ali na frente, paga no cartão cheio Vamos Vamos lá Bom, vamos ver Fazer o retorno ali na frente Fazer o retorno aqui na frente Daí nós já descemos Dá pra dar uma passeada amanhã Frec o retorno ali na frente E aí E aí Deixa eu manter Roupas multimarcas Demorado semáforo Vamos ver se consigo fazer um retorno ali na frente Vai ser um pouquinho complicado Deixa eu encostar aqui para tentar fazer um retorno aqui Espera aí Vai dar muito Bom, agora nós vamos até lá para frente e vamos retornar para o prédio Para o apartamento Gastamos ali R$151 Para é assim mesmo, tem que vir bem preparado, senão já não é Aparece várias coisas para comprar, alguns lugares para ir Por isso que nós gostamos de pegar apartamento assim todo completo já Ou casa, pode ser também casa muitas vezes Porque já é todo mobiliado Já é todo mobiliado, tem fogão Aí a gente já traz algumas coisas, traz arroz, traz feijão Macarrão, por exemplo, farinha Só compra mistura mais ou menos Praticamente só compra mistura Algumas outras coisas básicas Salgadinho, pão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Descendo a próxima ali na frente Igreja Agora está ventando bem A praça redonda Vamos comer uma pizza aqui no sábado Tchau Se a pessoa, por exemplo, não trazer nada Deixar para comprar tudo aqui Sai muito caro Então são alguns detalhes Que a pessoa que vem na praia já tem que pensar A família que vem na praia Como eu falei Por isso que nós não gostamos de Alugar hotel, por exemplo Ter que comprar todas as coisas depois E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí